Nossa língua, nós, nossa língua. Boa noite. Quem vai a um estádio de futebol assistir a um jogo, espera normalmente ver um atacante marcando gols. E os São Paulinos? O São Paulinos talvez sejam privilegiados, porque eles esperam que um atacante marque, mas curtem a doce expectativa de que o goleiro, o goleiro Rogério, esse que você viu aí marcando gol, eles curtem a doce expectativa de que o goleiro marque gol. O Rogério vai estar aqui comigo, batendo um papo sobre futebol, futebol, claro, o papo sobre a língua, o que ele faz com o idioma na profissão dele. Ele é jogador de futebol. Ainda no programa de hoje, os engenheiros do Havaí. O Gonzaguinha. E as respostas dos telespectadores. Vamos atualizar algumas perguntinhas que nós vamos fazer aí no meio da rua. A lei estará em vigência no próximo mês, portanto ela deve vigir ou deve viger? Fique ligado, daqui a pouquinho eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua Você já viu aqui no Nossa Língua Portuguesa um goleiro que canta e acerta a regência, o Ronaldo do Corinthians, que usou numa canção dele lá do grupo dele Ronaldo e os Impedidos, o verbo lembrar, já falei disso aqui Você conhece um goleiro diferente, um goleiro brasileiro diferente que gosta de bater falta, de bater pênalti e que se destaca também por ser alguém que se expressa muito bem e você sabe que nem sempre jogador de futebol se expressa muito bem Por isso eu convidei o Rogério e agradeço a você, Rogério, pela presença Rogério Sene, goleiro de São Paulo Sene com C, eu imaginava até que fosse com S, mas você me disse que é com C Rogério, quando me pediram que indicasse alguém do meio esportivo para a gente bater um papo eu pensei, pensei, pensei e me lembrei de você porque toda vez que eu ouço uma entrevista sua eu noto que você se expressa com muita facilidade que você tem um discurso bem diferente do discurso padrão do jogador de futebol que é aquela coisa do graças a Deus e se der certo o time vai ganhar, se não der o time vai perder e o que faltou para o time ganhar? O gol, aquela coisa mais ou menos óbvia e como é que é isso? Você lê, você não lê? Como é que começou essa coisa com a sua facilidade de expressão? Primeiramente é um prazer estar aqui com você eu sou uma pessoa que admiro muito fico até envergonhado de estar falando com uma pessoa que entende tanto o português correto então eu fico super chateado fico constrangido até mas eu não sou uma pessoa que lê muito eu não leio muito realmente não leio e não escrevo muito meu forte na escola, quando garoto, sempre foi matemática eu sou muito rápido, muito bom com números mas a leitura portuguesa, a literatura sempre foi meu ponto fraco talvez pela educação, pelo carinho que eu fui criado pelos meus pais eu acho que tem essa maior facilidade do que os demais jogadores eu acho que a maioria dos jogadores vem de famílias humildes e não tem essa facilidade não estudaram na maioria deles e por isso chegam a um ponto como esse de estar sempre perante imprensa, perante entrevistas de rádio, TV e acabam não tendo uma concordância verbal usando as palavras do modo correto E me conta uma coisa, você estuda inglês, não é isso? Eu tento, tento estudar, tento aprender estou começando no inglês, eu estudei 3 anos quando era garoto quando eu tinha 10, 11 e 12 anos dei uma parada, agora eu reiniciei os estudos agora estou há 3 meses estudando inglês Em que pé você está, mais ou menos, assim? Como é que está o seu inglês hoje? O meu inglês? O meu inglês está bom, está razoável acho que não daria hoje para você se comunicar eu entendo muito quando as pessoas falam comigo eu entendo inglês, eu tenho uma facilidade uma que eu gosto do inglês, eu gosto muito de música americana então acho que ajuda bastante isso a você desenvolver e eu entendo muito, para você se comunicar você acaba colocando, por exemplo, o did, do você, às vezes, o passado, o presente você se confunde um pouco, mas eu vou me virando bem E por que isso? Você está com intenções estranhas aí ou não? Não, não, primeiro porque eu acho que o inglês é uma coisa necessária na vida da pessoa eu acho que o inglês, hoje em dia, no mundo em que vivemos eu acho que o inglês e computação são duas coisas básicas na vida de qualquer pessoa independente de ser jogador de futebol ou qualquer outra profissão e também porque o futebol logo acaba eu acho que é uma das profissões que tem um momento muito curto são três, quatro, cinco anos que você está no auge você acaba caindo e você tem que procurar manter um padrão de vida adequado com aquilo que você tinha por isso que você tem que estudar você tem que estar sempre por dentro das coisas que acontecem eu acho que para isso o inglês é fundamental É verdade que no São Paulo há ou houve, não sei, ensino de português ou de coisa básica para o jogador se expressar? Melhora assim? Não, nunca, nunca o que existe no São Paulo é uma cobrança principalmente nas categorias inferiores, nas categorias de base é que o jogador tem a obrigação de frequentar a escola isso existe no São Paulo ele tem que apresentar a cada bimestre o seu boletim existe uma cobrança por parte dos diretores da parte do futebol amador que o jogador tem que ter a frequência na escola agora nunca existiu, ao menos nos últimos sete anos que eu me encontro no São Paulo nunca existiu alguém que viesse dar aula de português o São Paulo é um clube muito estruturado ele procura várias vezes existem palestras com os jogadores onde aplicar seu dinheiro, como aplicar, o modo de aplicar para que você não seja enganado por pessoas que se aproveitam talvez da sua ingenuidade e do momento bom que você viva então existe sempre uma preocupação com esse lado aulas de português nunca houve e é difícil o jogador de futebol, infelizmente, ele peca um pouco na parte do português eu vou interromper um pouquinho daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Rogério antes eu vou falar do plural de palavras que terminam em "-es", por exemplo o plural de gravidez que muita gente, às vezes, faz com alguma dificuldade daqui a pouquinho a gente volta como é que se escreve chinês? chinês com S, S de sapato e acento como é que se escreve holandês? com S com S de sapato e quem é tímido? quem é tímido possui uma propriedade que, às vezes, até atrapalha um pouco uma propriedade, uma qualidade chamada... chamada... eu vou ver como é que se chama essa propriedade o pessoal do Biquíni Cavadão vai falar pra gente vamos lá o Biquíni Cavadão vai falar pra gente Pois é, quem é tímido, simplesmente é dotado de uma coisa chamada timidez, que é o nome da canção que você acabou de ouvir aí com o pessoal do Biquíni Cavadão. Timidez não se escreve com S, diferentemente de chinês, de holandês. Timidez é um substantivo abstrato, calma, substantivo abstrato, entre outras coisas, dá nome de qualidade, sim, nome de qualidade, honestidade, rapidez, essas coisas todas. O substantivo abstrato, derivado de adjetivo, calma, tímido, adjetivo dá origem à timidez, substantivo abstrato é o nome da qualidade. Sempre que acontece esse processo com o acréscimo de ex ou de esa, você vai usar a letra Z. Então eu repito, substantivo abstrato formado a partir de adjetivo com o acréscimo de ex ou de esa, a letra é Z. É o caso de timidez, timidez vem de tímido. É o caso de uma outra palavra que existe aí nessa letra, a palavra mudez, que vem de mudou. Então mudo adjetivo, mudez com Z, com Z de zebra. Outra canção que você vai ouvir agora com o mesmo aspecto, veja lá. Somos quem podemos ser, pessoal do Grupo Engenheiros do Havaí. Nessa canção existe a palavra embriaguez. Embriaguez é nome, não sei se de uma qualidade, de um estado fica melhor, de uma situação. Estado, embriaguez. Como gravidez também, nome de estado, de situação. Nome abstrato, substantivo abstrato. Com Z, com Z de zebra, embriaguez, gravidez. Por falar nisso, qual é o plural de gravidez? Uma mulher fica grávida, gravidez. A primeira gravidez. Dá à luz uma criança e tal, depois fica grávida novamente. Segunda gravidez. E aí? Duas gravidezes. É como o plural de qualquer palavra terminada em Z, como luz. E por falar ainda na história do ex, por falar ainda nesse bendito sufixo ex, que indica aí a ideia do substantivo abstrato, aquele cãozinho que a gente sempre vê na rua e tal, o cachorrinho, como é que ele se chama? Pe, pe, pe o quê? Pequenês? Pequenês é a qualidade de quem é pequeno. Pequeno, pequenês. Pequenês com Z. O cachorrinho se chama Pequi, pequenês, com S, S de sapato e acento circunflexo. O cãozinho se chama Pequenês porque ele tem tudo a ver com Pequim. Sim, Pequim, na China. Pequenês. Se você não sabia dessa, fique sabendo. O cão é Pequenês, com I, Pequi, e com S, e com circunflexo. Quem é pequeno tem Pequenês, com Z de zebra. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com o Rogério, com o Rogério Sene, goleiro do São Paulo, por que não dizer goleiro da seleção? Você já esteve várias vezes na lista e nas convocações, né? E eu espero que você tenha sucesso também nisso. Eu sei que você gosta muito da ideia de jogar na seleção brasileira. Eu quero saber, Rogério, você, por essa facilidade de expressão, você acaba sendo um líder natural do grupo, dos jogadores do São Paulo, ou não? Olha, eu não colocaria como um líder, quer dizer, também como um líder, mas o grupo do São Paulo hoje é um grupo muito homogêneo. Eu acho que são jogadores da mesma faixa de idade, que têm mais ou menos o mesmo pensamento. Então, não existe uma liderança. O líder, normalmente, é aquele jogador, quando você tem um clube com vários jogadores novos, um jogador mais velho, um jogador que já passou por outros clubes, que tem uma experiência em seleção brasileira. E no São Paulo não acontece isso. No São Paulo acontece que o que existe no São Paulo é uma amizade muito grande entre os jogadores. Isso facilita. Existe o respeito. A partir do momento que você respeita as pessoas e você consegue ser respeitado, talvez você é tratado como um líder. Mas não existe nada que o Rogério seja mais do que alguém. Eu valho tanto quanto os outros jogadores. Mas, independentemente disso, quando alguém pensa em alguém, pensa no Rogério. No setor mais de entrevistas, de ter alguma coisa, muita gente fala, muitos repórteres falam que conversar com o Rogério é bom porque o Rogério dá pauta. Eu sou uma pessoa muito realista. Eu procuro expressar sempre a minha opinião. Eu acho que é um... não sei se é um defeito, talvez seria um defeito, pelo fato de como as pessoas... Por exemplo, quando você está dando uma entrevista, frente a uma câmera de TV é uma coisa. Quando você fala para um jornal é diferente porque, às vezes, uma palavra que você tire no meio da frase muda todo o sentido da frase. E, às vezes, existem muitas cobranças em cima de mim pelo fato de entrevistas que eu não dei. Às vezes, eu falo uma coisa só pelo fato... o olhar, você está expressando uma coisa numa frase que você fala. Se a pessoa quiser levar para um lado ruim, acaba levando. Então, existe, às vezes, uma divergência grande, principalmente com a parte do jornal. Você mexeu com uma coisa importante em língua, que é a intenção. Às vezes, o falante tem uma determinada intenção e o ouvinte capta nessa intenção uma outra e desvirtua. Não, e às vezes ele entende até a sua intenção. Só que, como ele necessita da informação de outro modo, ele vai e acaba colocando aquela informação desse modo. E aí, nesse ponto, é melhor dar entrevista para a televisão, para a rádio? Com certeza, com certeza. Eu acho que a TV... e mesmo a TV, você acaba tendo os códigos na TV que pode... A edição. A edição, a parte editorial, eu acho que ela pode complicar ainda. Mas só quando são assuntos delicados. Eu já cheguei, por exemplo, a dar entrevistas para jornal, para pessoas que trabalham em jornal, com o gravador. Para você poder provar. No dia seguinte, sai aquilo no jornal e o presidente do clube, o diretor, ele fica, às vezes, chateado com você. E você, até você provar que você não falou aquilo, quer dizer, até você conseguir provar, é a sua palavra contra a do jornal. E fica difícil. É uma situação constrangedora. E, de qualquer maneira, Rogério, você sente dentro do grupo, independentemente disso que você mencionou, a imprensa vai atrás de você porque você dá pauta. Dentro do grupo, se alguém precisa de alguém para expressar alguma coisa para a diretoria, por exemplo, você é o procurado ou não? É, as pessoas, quando necessitam de alguma coisa, às vezes, até para si mesmo, eu acho que vem, não, você tinha que falar isso, você tinha que falar aquilo para a diretoria, tinha que pedir isso, um aumento disso. Pô, meu salário está defasado, o bicho está baixo, coisa assim, quer dizer, só que é uma situação difícil. Eu acho que você chegar sozinho, frente a uma diretoria e pedir uma coisa para o grupo, às vezes, fica complicado. Então, nós temos também, por exemplo, o Cláudio, que é um jogador mais velho, temos o Bodon, que é o capitão do time, que, novamente, é a pessoa mais adequada para falar com os diretores. Mas muitos procuram, às vezes, para resolver até problemas particulares, vem, pede um conselho ou o modo com que deve se expressar, coisa assim. E é uma coisa legal. Eu acho que você poder ajudar uma pessoa, eu acho que é uma coisa muito legal. Ou seja, em última análise, como se diz em vários estudos linguísticos, língua é poder, né? De uma forma ou de outra, língua é poder. No meio do nosso papo aqui, você falou, eu valho ou eu não valho, esse verbo pouca gente acerta. Como é que... Onde você aprendeu eu valho? Foi na escola? Foi ouvindo gente na televisão? Como é que foi? Não, foi na escola. Mas eu acho que, para você aprender, basta você prestar atenção. Eu acho que, às vezes, você aprende muito mais assistindo um programa, como esse, talvez, seu, do que a professora insistindo na escola, aquele dia a dia, você acaba, pô, uma chatice, coisa assim. E, às vezes, você tocando num assunto interessante, você está tendo uma entrevista interessante, está vendo um programa interessante, e ouve a pessoa falar, aquilo passa para o cérebro, eu acho que fica gravado, aquilo fica mais fácil de você lembrar. No mínimo, uma desconfiança, pô, o cara falou eu, você acaba indo no dicionário, dá uma olhadinha, vale e tal, você vê como é escrito, como é pronunciado, eu acho que é uma coisa legal. Acabou sua carreira, daqui a 10 anos, 15, espero que você jogue até os 40, que você chegue lá, aonde chegaram alguns goleiros, né? O que você pensa? Você vai ser comentarista? O que você vai fazer? O futuro, se eu soubesse que, no mínimo, 10 anos garantido de presente eu teria, eu ficaria super contente. Eu não sei, realmente, a carreira futebolística, ela é muito incerta, muito insegura. Hoje você está numa fase boa, amanhã, de repente, um gol que você toma, principalmente a carreira do goleiro em si, um gol que você tome, pode ter uma mudança drástica na sua carreira. Então, eu procuro estudar muito, procuro aprender as coisas básicas, as coisas necessárias para o futuro, para que eu possa, no mínimo, tentar manter o nível de vida que eu tenho, no mínimo, ter uma profissão adequada. Eu não sei ainda o que vai ser, não sei se eu vou conseguir trabalhar com futebol, se eu vou conseguir trabalhar com televisão, alguma coisa assim, após parar com o futebol. Mas, no momento, eu penso, única e exclusivamente, no futebol. Trabalhar, eu acho que está numa situação boa, está bem fisicamente, está bem para que você possa desenvolver o seu trabalho bem. O futuro, eu acho que ainda está um pouco longe para ser pensado. Por você ser uma pessoa que se expressa bem, você acha, você falou, por exemplo, do frango, do gol, um gol que pode mudar a sua vida. Essa sua compreensão do mundo, permite que você sofra menos ou não? Eu procuro ser o mais realista possível em tudo que eu faço na vida. E procuro ser o melhor, a cada dia que eu acordo, eu procuro ser o melhor Rogério que eu posso ser naquele dia. E eu sei que um dia eu vou falhar, todos falham, ninguém é perfeito. Só que a cobrança, às vezes, se você falha, vamos dizer, num jogo que não tem tanta importância, não tem problema. Mas se você falha numa final de campeonato, o time há 4, 5 anos sem um título, quer dizer, existe aquela cobrança e você acaba indo por água abaixo. Mas eu procuro pensar quando eu entro dentro de campo para jogar, por exemplo. Não, eu faço isso todo dia. Então, é o que eu sei fazer. Eu tenho que desenvolver isso porque é o que eu sei fazer. Se por um acaso eu errar, eu lembro que eu tenho a minha casa, que eu tenho a minha família, que eu tenho a minha namorada, que eu posso ir para casa. E que no dia seguinte eu vou dar a volta para o cinema e que tudo vai estar bem. Mas eu acho que o princípio básico para você ter uma profissão legal, para você ser bem sucedido na sua profissão, é você ser realista. Encarar tudo realmente. Não ser pessimista, mas não também achar que tudo vai ser um mar de rosas. Eu acho que você tem que ser realista e a partir daí você consegue ter uma boa vida, uma vida legal. Está legal. Está legal. Eu fico feliz com a sua presença aqui. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que você quer que eu faça? Ou o que você quer que eu faça? Cá entre nós, no dia a dia, no dia a dia do Brasil, na linguagem corrente, na fala no dia a dia no Brasil, não é muito comum não que se use a forma faça, nesse caso. As pessoas dizem mesmo o que você quer que eu faça, o que você quer que eu digo, o que você quer que eu compro. Você quer que eu vou? Você quer que eu vou? Isso é muito comum na fala, no dia a dia. Ocorre que há uma diferença no padrão formal da língua, no padrão culto da língua, há uma diferença muito clara entre faço e faça, digo e diga, vou e vá. Você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu diga, o que você quer que eu compre. Esse é o uso correto no padrão formal da língua. Trata-se, no caso, do modo subjuntivo. E esse modo, o modo subjuntivo, é típico da ideia de hipótese, de dúvida, de possibilidade, de probabilidade, de suposição, de hipótese, de especulação. Então, quando eu digo o que você quer que eu faça, eu não estou fazendo nada, não sei se vou fazer, dependo da sua vontade, dependo daquilo que você vai me pedir. Por isso que você quer que eu faça, eu não estou fazendo, não estou dizendo que estou fazendo, não há o hábito de fazer, nada disso. Eu dependo da sua vontade. Modo subjuntivo. Subjuntivo indica tudo isso que eu disse antes. E é o caso no padrão formal da língua. Você ouviu aí o Gonzaguinha cantando, repita. Isso não impede que eu repita. Eu vou repetir ainda, não repetir, não estou repetindo. Não impede que eu repita quando eu quiser repetir. Quando houver a hipótese de repetir. Quando eu quiser repetir, quando eu bem entender que devo repetir. Repita, no caso, subjuntivo. Ouça mais algumas canções em que se emprega o subjuntivo. Veja lá. Eu quero crer no amor, numa boa. Que isso valha pra qualquer pessoa. E realizar a força que tem numa paixão. Eu vejo um novo começo de Aradi. Gente vila e elegante. Sim, será bom a vida de... Pra dizer mais do que... A Bela Luna, canção aí do pessoal do Paralamas, não é? E a letra diz, por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, por mais que eu pense, eu não estou pensando neste momento exatamente. Eu estou me referindo a uma situação que pode acontecer, que talvez venha a acontecer, ou que acontece com frequência, mas que não está acontecendo no momento. Por mais que eu pense, por mais que eu sinta, por mais que eu fale, eu me refiro a fatos que não são reais no momento, mas que tem uma circunstância desse tipo. Circunstância de hipótese, de dúvida, de probabilidade, dessa coisa toda. É o valor de subjuntivo, corretissimamente empregado aí pelo pessoal do Paralamas. Como também foi corretamente empregado pelo Lulu Santos. Lulu Santos. Num caso que é difícil, o caso do verbo valer. Ele disse valha, valha. Do verbo valer, essa forma valha, presente do subjuntivo, deriva de valho, que é a primeira do singular do presente do indicativo. Eu valho, ela quer que eu valha. Mas isso é conversa para um outro bloco do programa. Um belo dia. Essa é a história da formação do presente do subjuntivo. De onde vem? Por enquanto você fica sabendo que o subjuntivo é o modo adequado à ideia de dúvida, de hipótese, de possibilidade, de probabilidade, de especulação, de suposição. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Existem algumas palavrinhas que a gente pouco usa. Na verdade, a gente não usa nunca, né? Não usa nunca. Por exemplo, uma lei vai entrar em vigor. Uma lei vai entrar em vigor. Existe um verbo que substitui tudo isso. Você pode dizer que uma lei vai... Vai, aí o verbo começa com a letra V, né? Mas antes que eu diga qual é o verbo, você vai ver o povo respondendo aí. Vai ver como é que é, se é de um jeito ou se é de outro. Vamos ver, daqui a pouco a gente conversa. A lei estará em vigência no próximo mês. Portanto, ela deve vigir ou deve viger? Vigir. Vigir? Vigir. Você nunca ouvi... Vigir. Não sei. Vigir. Ela deve vigir. Vigir. Você viu aí qual foi a reação de algumas pessoas, né? Houve gente aí que disse, não sei, né? Uma outra moça disse, nunca ouvi isso e tal. É honestíssimo dizer, porque a palavra realmente frequenta um mundo limitado, né? Que é o mundo do direito, essa coisa da linguagem jurídica. Que o povo não saiba, tudo bem. Agora, que advogados não saibam, que gente ligada à justiça não saiba, aí a coisa já é de lascar, já é de doer. E eu já ouvi muito advogado, mas muito advogado, dizendo que a lei vai vigir. E a lei não vai vigir coisíssima nenhuma. A lei vai vi-ger. Viger. Estar em vigência. Entrar em vigor. Vigorar. A lei vige. E quando a lei vige, ela está em vigor. Quando ela ainda não vige, mas vai viger, ela vai viger. Viger e não vigir. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, 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 nossa língua portuguesa.